Vem pra cá, Gato Luca! Vamos lá! Olha só! Que galã! Eita! Deu selinho! Gente, um selinho! E as flores vão entregar as flores pra ela? Essas flores são pra você. Gente, formou um casal bonito, hein? Formou um casal bonito! O vovô até levantou e bateu palmas! Olá! Você gostou, Vivian? E aí, vovô, gostou? Tá aprovado, tia? Tá aprovado? Tá aprovado? Sim! Lindos! Olha! Obrigado! Vocês gostaram, meninas? Gente, você soube escolher, hein, Vivian? Eu lembro, eu sei o sentido, é ótimo! Olha, e pra comemorar, mais um lindo casal foi formado aqui no nosso programa, gente! E eles vão poder assistir o espetáculo O Homem de La Mancha! Obrigado, Sabrina! Obrigado, Sabrina! Eu acho que aqui foi o pontapé, o início, mas o resto vai depender de vocês! É, com certeza, né? Toda relação... É, é no dia a dia que a gente vai conhecendo, né, a pessoa que a gente quer ficar, tá bom? Com certeza! Boa sorte e muito amor pra vocês! Obrigada! Um abraço de palmas pra eles, gente! Ai, gente, eu adoro! Vocês viram que amor? Ai, esse teto namorado é muito especial! Obrigado! Tchau! 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 Tchau!